Bom dia, pessoal! Hoje o dia é histórico. Falamos tanto nessa manifestação, né? Então, chegou o grande dia da manifestação. A manifestação que já começou, né? Ela não tem esse negócio de 3h30 da tarde, 15h30, não. A manifestação já começou desde ontem, na Paulista. Você não está entendendo. Eu tenho todas as informações agora. Os caminhoneiros, ônibus, influências, né? Também se reuniram ontem, né? Para poder divulgar a manifestação de agora. Nós temos estradas fechadas para os caminhões não passarem. Nós temos agora, de manhã, repórteres presos no aeroporto. Acabou de ser detido um repórter de Portugal. Eu tenho o vídeo dele. Ele está detido no aeroporto. E ele gravou um vídeo. Perguntaram ele para onde ele ia. Dizem que estava indo para a manifestação de Bolsonaro. E aí ele está detido no aeroporto. Agora nós vamos divulgar. Porque o que estão fazendo é algo criminoso. É criminoso aí. Tá bom? Portugal a gente sabe que é nosso parceiro, nosso vizinho. Então, vamos deixar. Para de encher a paciência de quem quer ir, de quem quer trabalhar. Deixa a imprensa mostrar a verdade. A Globo não mostra. E se você estiver agora, dessa live, você já pode clicar direto para a Paulista. Tá bom? Dessa live mesmo, todos vão receber o link. E você vai estar ao vivo comigo. A cobertura é completa. Tá bom? Completa em tempo real. Se inscreve agora. Os números estão crescendo. Vocês estão vendo. Tá bom? Todo mundo aí. Estou chegando. O povo está chegando. Se inscreveu? Vamos direto, então, aqui. Vamos direto dar um giro dentro da Paulista agora. Nós temos aqui, então, um grande parceiro que vai mostrar para nós agora. Fala, pessoal de todo o Brasil. Quem me acompanha aí no YouTube. Estamos direto da Paulista. São... Que hora é aí, meu coração? Sete horas e quarenta e um minuto da manhã. Vinte e cinco de fevereiro. Olha quanta bandeira. Olha quanta bandeira. Olha que já está a Paulista aqui, ó. Ó. Já tem gente por aqui, rapaz. Nós estamos aqui na frente do barco. Olha o trio elétrico lá. Olha o trio. Do outro lado. Viu o trio lá atrás, pessoal? Já tem gente por aqui. Olha lá o trio. Quer ver o trio? Está aqui na frente do máximo. Olha lá. Olha o trio elétrico lá. Do mesmo jeito e só vai aumentando a quantidade de gente aqui. Se você demorar, irmão. Se você demorar, você não vai conseguir entrar nisso daqui lá por volta de uma hora da tarde. O porro está doido para ir para a rua, rapaz. A rua é nossa. Olha lá. Olha. E a galera vai passando aí. Alguns cozinha e outros não. Vamos lá. Vocês viram aí. Agora, nós já temos um vídeo aqui, ó. Que acabei de receber de agora. De agora. O pau está quebrando. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olá, pessoal. Que bem-vente. Vamos mostrar para vocês como é que está agora a Paulista. É às 8 horas da manhã. É de arrepiar. É de arrepiar. Aí, pessoal. Ao seu governão aqui do Mato Grosso, na Lamontum. Hoje na Paulista. Olha só, pessoal. Olha como é que está. Olha como é que está. Olha como é que está. Ali, ó. Ali, esse trio elétrico é o Catrina. Lembrando que ele não tem. Ele não tem som. Ele é mais um palco, né? É para ficar sem... O outro já está também lá. Aquele lá tem sim som, hein? Aquele lá nos fundos é o demolidor. Onde vai ficar Bolsonaro, hein? Olha a grade que eu falei para vocês, pessoal. Então, o que eu falei para vocês, quem me segue sabe muito bem. Eu falei que a grade seria da altura do umbigo, mais ou menos, um pouquinho acima. Lembra que eu falei para vocês? Então, aí está. A bandeira de Israel, bandeira do Brasil. Então, só para a gente entender como é que vai ser isso aqui. Vocês lembram que eu falei que teria uma grade? Lembra? Pois é. A gente vai mostrar aqui a grade... Deixa eu... Olha lá. Então, essa grade aí, ela fica a alguns metros do trio elétrico, tá bom? Quem vai ficar dentro, você pode ver que tem pessoas debruçadas. Tanto lateral como frontal lá, nessas grades. Ali dentro vai ficar parentes e amigos próximos ali de políticos e etc. E o povo, você pode ver que o povo já está aglomerado na grade lá. Então, se você... Não tem mais vaga na frente, né? Olha lá. Olha lá. Então, para quem chega, já fica lá para trás. Algo estratosférico, algo incrível. Algo que eu nunca vi. Nunca vi. Há seis horas de um evento. Está como se o evento fosse começado aqui dez minutos. Isso aqui vai ficar intransitável. Um raio de oito quilômetros aqui, esquece de andar na Paulista hoje. Vai ser muito bom. Vocês estão de onde? Rato Grosso. Rato Grosso. Amém. Olha só. Olha que loucura. Eu nunca vi nada igual na minha vida, sinceramente, pessoal. Primeira vez que eu estou vendo aquilo que ele falou. Vai começar ainda. Vamos ver, então, agora. Pessoal, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, então, o repórter que foi detido no aeroporto. Tem o vídeo dele chegando para mim agora. Está bom? Está baixando. Vamos lá. Olha lá. Olá, pessoal. Entrando ao vivo aqui, pelas ruas. Olha o demolidor aí. Olha o demolidor. A Paulista já está sendo tomada aqui. Nesse exato momento nós estamos, aliás, nas ruas, dessa vez está como apoio. Vamos deixar bem claro isso. Nas ruas vem apoiando essa manifestação de hoje. E aqui está o caminhão. Esse é o demolidor. Está sendo posicionado nesse exato momento para manifestação. Que loucura é essa, gente? É quanta gente é essa? Olha só, a polícia passando aí. Nesse exato momento a gente já está com um grande efetivo da polícia aqui na Avenida Paulista. Graças a Deus. Várias, várias viaturas. Olha só, maravilha. Isso aí. Vários policiais já estão aqui. Quem tem medo de polícia é o banheiro. Beleza para o público. Tem ali agentes, ó. Parçados ali. Beleza, pessoal. Vem para cá, dá tempo. O tempo está bom. Aí, o tempo está bom. Cadê que ia chover? O povo está falando que ia chover, né? Site, site falando que ia chover. Toma vergonha na cara, ô, site. O site, assim, vai chover na manifestação de Bolsonaro. Ah, pessoal. Pelo amor de Deus. Vamos ver, então, o jornalista. Olha só o que aconteceu com ele. Pessoal, uma crueldade fizeram. Inventaram de tudo. Soltaram o preso. Inventaram torcida organizada. Fecharam ruas. Entraram com processo para tirar Bolsonaro do palácio. E se ele fosse para um hotel, para a casa de alguém, ia dar no mesmo. Oh, meu Deus do céu. Quanta bobeira, pessoal. Para fazer uma bobeira dessa. Agora estão detendo ali no aeroporto jornalista. Olha que absurdo que fizeram com esse cara de Portugal, gente. Olha só. Olha aqui. Max, honestamente, retido no aeroporto. Tem o meu passaporte apreendido. Não tenho autorização para entrar. Todos os outros cidadãos que vieram nos outros voos, todos entraram. O meu passaporte está na Polícia Federal. Eles dizem que querem me questionar. Eu vim apenas tirar imagens do evento de Bolsonaro para mostrar ao mundo esta manifestação pela democracia grande. que se vai passar hoje. Mas estou neste momento, são 8h15 da manhã. Estou detido aqui junto à Polícia Federal. Estas são as instalações da Polícia Federal. E não tenho, então, autorização para passar. Eles têm o meu passaporte. E estou aqui sem saber o que fazer. Dizem que me querem questionar. E, então, quero deixar este alerta a todos que não tenham neste momento autorização, enquanto cidadão português, para entrar no Brasil. E espero que os meus direitos sejam cumpridos e que não me façam passar por nada injusto, por nada que eu não mereça. Eu venho apenas a mostrar, a tirar imagens como cidadão livre. imagens de um movimento pela democracia, convocado por Jair Bolsonaro. Guarulhos, São Paulo, aeroporto, 8h20 da manhã, dia 25 de fevereiro. Sérgio Tavares. Pobre coitado do cara, vem de longe, jornalista, e fazem isso com ele. Covardia, fizeram isso com o cara. Olha só, olha só. Vamos arrepiar, vamos arrepiar. Olha, olha, olha. Opa! 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 Vamos lá, vamos lá. Pessoal, 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 vou falar aqui. Cara, deixa eu falar um negócio para você. Pessoal, nós estamos agora, está de manhã cedo ainda, o evento vai ser... O evento vai ser, pessoal, às três e meia da tarde. Quem chegar daqui uma hora, daqui duas horas, vai ter espaço aí? Fala a verdade. Vai ter espaço? Esse negócio está igual a formiga. Colocaram uma frase aqui que eu gostei, né? Assim, vai chover é de patriota. Você acha, pessoal, você acha, pessoal, que se cair chuva aí, se Deus mandar chuva aí, você acha que esse povo, você acha que esse povo, pessoal... Aqui, pessoal, imagens agora. Vamos lá? Imagens agora. Trio Demolidor. Vamos lá. Imagens ao vivo agora, direto da Paulista. Olha só como que vai ser o evento. Ó, preste atenção, hein? Uma imagem aérea. Ó. Uma imagem aérea. Aí, ó. Vou tirar o volume para conversar aqui sobre isso. Ó lá, vocês podem ver o seguinte. É uma imagem aérea. Ó. Ó lá, o que eu falei para vocês é aquilo ali, ó. O trio elétrico sendo montado nesses... A grade que eu falei da altura do umbigo. Quem lembra aí, dá ok. Quem lembra? Olha aí as grades. Ó lá, ó. Ali dentro vai ficar parentes. Você pode ver que é tipo um cercadinho, né? Parentes, amigos, etc. E familiares ali, né? Vai ficar ali, né? Demolidor. Olha o que está escrito na camisa do cara ali. Então, vocês entenderam. E já tem gente lá, ó. Ó. Então, se você chegar agora lá, você já não consegue ficar próximo à grade, né? Né? Então, você pode ver aí, ó. Bandeiras. E uma coisa eu estou observando, pessoal. O povo não levou, pelo menos até então, nenhum tipo, pessoal, de cartazes, de STF, né? Nada. Nada. Você pode ver que está todo mundo aí, ó. Eu vi bandeiras aí de Israel e vi bandeira também do Brasil. Muita bandeira do Brasil. Agora, bandeira de STF, etc e tal, até agora, eu não vi ainda. Tá? Vamos lá. Curta, compartilha. Vamos para cima, que tem mais aqui. Agora, o pau está quebrando. Já está chegando um monte de gente aqui. Está gritando o quê? Está gritando o quê? É! Nosso arado! Chegamos, chegamos, chegamos em paz, tranquilo, e Belo Horizonte, de Pinto! Belo Horizonte! Um abraço ao povo de Belo Horizonte. É a nossa bandeira, que jamais será vermelha. A voz do povo é a voz de Deus e fica a dica. É o Bolsonaro! É o Bolsonaro! É isso, a mão chegou. Chegamos, chegamos em paz, tranquilo, e Belo Horizonte, de Pinto! Povo de Belo Horizonte, nosso abraço ao povo de Belo Horizonte. É a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Pessoal, me parece que hoje a expectativa é mais de um milhão e meio de pessoas, pessoal. Olha os influencers ontem, todo mundo reunido. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Vamos na rua pra derrubar o PT. Olha aí, olha aí. Influências digitais, né, pessoal? Vamos na rua pra derrubar o PT. Olê, olê, olê. Olha lá, olê. Inscreva-se! Olê, olê. Olê, olê! Olê, olê! Vamos na rua pra derrubar o PT. Olê, olê! Olê, olê! Vamos na rua pra derrubar o PT. Olê, olê, olê Vamos fazer nós, mas o sete tá acabando Tua conduta é imoral Nos pau tá quebrando Olê, olê, olê Vamos na rua pra derrubar o PT Olê, 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 olê Vamos na rua pra derrubar o PT Pessoal, uma loucura o que que tá acontecendo Pelo que a gente tá sabendo aqui, já na Paulista se encontra Mais de 30 mil pessoas na Paulista, pessoal Uma loucura Isso, nunca ninguém viu isso tão cedo Já tem gente lá desde ontem, pessoal Eu nunca vi nada igual no país, tá, pessoal? Ó o pau quebrando, ó o pau quebrando, ó o pau quebrando, ó o pau quebrando Fecha tudo, senhora, essa bagaça O pau tá quebrando É de arrepiar mesmo Senta o dedo aí, vamos lá, curtindo, compartilhando É de arrepiar Nunca vi nada igual na minha vida É de arrepiar a primeira vez, tá? Bacana, né? O Brasil tá parando, porra Rapaz, sei não, hein? Sei não, hein? Esse prego vai prolongar, hein? Vai prolongar o negócio, hein? Pessoal, sei não, hein? Sei não, hein? Pelo que eu tô sentindo aí O povo É aquilo que eu falo, pessoal É um estúpido É O ministro Ou juiz Ou qualquer pessoa Falar assim Nós acabamos O bolsonarismo Quando ele fala O bolsonarismo É isso É o caminhão É a moto É a bicicleta É você É todo mundo Agora, se ele falar Acabamos com o Bolsonaro É uma coisa Né? E que não acabou Agora Quando ele fala Bolsonarismo Ele expande Né? Porque não adianta, pessoal Mesmo que tirarem a vida do Eu tô falando aqui um exemplo Não desejo isso pra ninguém Né? Vamos lá Eu não desejo isso pra ninguém Né? O Eduardo tá falando aí Daqui a pouco Eu vou ler a sua mensagem O Eduardo Obrigado, viu? É Mesmo se tirarem a vida Do Bolsonaro Tô falando aqui um exemplo Deus me livre Não é um desejo isso pra ninguém Nem pra uma formiga Mas não acaba a ideia, pessoal A ideia é uma ideia Né? Isso não acaba Vocês viram Já tem pessoas desde ontem Esperando o homem lá Hoje isso vai ser uma loucura Na hora que esse cara falar, pessoal Não sei se vocês entenderam O que que tá acontecendo no Brasil Doutor, jornalista português Independente Sérgio Tavares Que entrevistou Ah, o Bolsonaro E veio cobrir uma manifestação Foi adiante Ah, pessoal Agora eu entendi Por que que Ele foi detido Esse mesmo Obrigado, Eduardo Você me fez lembrar Que Esse jornalista Ele entrevistou O Bolsonaro Numa live Semana passada E eu transmiti A live aqui ao vivo É o mesmo Aí eu pergunto Por que que os outros Vieram E ele não veio O que que travaram o cara No aeroporto Muito obrigado, Eduardo Eu lembrei dele agora Olha só, pessoal A perseguição do cara Tá? Olha a perseguição Do cara Só porque ele entrevistou O Bolsonaro Ele é proibido De entrar no Brasil Um jornalista Que covardia, gente Não adianta, cara Não adianta jogar Terra na estrada Não adianta Inventar história Não adianta, pessoal É uma ideia E essa ideia Ela não morre Não adianta Daqui a pouco Vocês vão ver A paulista Que aquilo vai ficar Inundado de gente Tá? Pode chover Pode não chover Isso não importa O povo tá indo E pelo que eu vi Até agora Tá ordeiro Só vi bandeira do Brasil E bandeira de Israel Que ainda É permitido Segundo o Lula Daqui a pouco O Lula proíbe Também a bandeira De Israel no Brasil Ele falou de novo De Israel Ele falou de novo Sobre Israel E atacou Israel De novo Eu não sei por que Que ele não gosta De Israel O Lula Ele tem que cuidar É do nosso Brasil Que anda muito mal Que anda muito mal Tem que cuidar daqui Nem os presos Que foram soltos O Silas Malafa Então Ele posta um vídeo Agora Pediram pra gente Soltar aqui Então nós vamos Soltar o vídeo Do Silas Malafa Que acabaram de pedir Eu não sei Vamos ver Eu não assisti ainda Vamos lá Olha isso Vocês já viram Um negócio desse Pessoal Seja franco Alguém já viu Um negócio desse Eu Primeira vez É lindo demais É lindo demais Ver Vamos falar agora Então das coberturas Pessoal Quem está se inscrevendo Agora Vai assistir ao vivo Tá bom Deixa eu falar pra você Doutor Eu quero assistir A live da cobertura Simples Você se inscreve Agora nesse canal Como as pessoas Estão se inscrevendo Se você não for inscrito Você não vai assistir Tá Nesse canal não Você pode assistir outro Nesse não Então não custa nada De graça aqui embaixo Se inscreve no canal Que nós começamos Eu vou entrar daqui a pouco De novo Onze e meia Eu estou entrando de novo Pra fazer Já Um Cheguei Depois a gente já deixa Definitivamente Tá A cobertura Toda a cobertura Pessoal Desde a Michele Com a oração Até a fala final De Bolsonaro Tudo que você precisa saber Ao vivo Tá Sem cortes Sem nada Então Mas Você tem que se inscrever Pelo menos Doutor Como que eu vou Como que eu acho A live Muito simples Muito simples Agora no final Eu já vou deixar O link pra você E você vai clicar E você já vai estar Na espera da live Das 15h30 Pronto É muito simples Mas mesmo você Clicando e não se inscrevendo Ela não vai abrir Pra você Tá bom Você tem que clicar Se inscrever E aí ela vai abrir 15h30 em definitivo Pra você Então As pessoas estão se inscrevendo Agora Vou dar um minuto Pra quem quiser se inscrever Aqui Socorro Ô doutor Tá lotado Não Não tem que pedir socorro Não Temos que ir pra cima Bolsonaro Chega com o Tarcísio Tá bom Governador de São Paulo Vamos chegar juntos Os dois Vão subir Né Atrás do trio Enquanto o Michele Ali tá fazendo A sua oração De chegada E aí Logo em seguida Fala Algum deputado Algum senador Quem vai falar Nicolas Gaia Jorginho Governador De Santa Catarina Caiado Também fala Tarcísio Governador De São Paulo É óbvio Né O prefeito De São Paulo Pessoal Ainda não Tá definido O Bolsonaro Diz que se ele Quiser falar Ele fala Tá Se ele não Quiser Ele não Fala Né Mas tá garantido Os filhos de Bolsonaro Também vão falar Né Daqui a pouco Ao vivo Vai ser algo histórico Já é histórico Nunca Nunca aconteceu Nada na Na história Muita gente Tá chegando Pessoal Caravanas Inventaram obras Pra As BRs Pessoal Maiores Inventaram um monte De obra Isso mesmo Obra de um lado Jornalista Preso de outro Esse povo Inventa de tudo Né Inventa de tudo Você é de direita É Você é de direita Fake news Ou é de direita Mesmo Porque nós temos que saber Se você é de direita Você tá se inscrevendo Se você é de direita Você tá Ronan Melo Obrigado Membro Se você não for Então Já é Hoje é histórico A partir de amanhã Eu acho que a história muda Outra notícia importante Que eu falei ontem Nós Acabamos de receber aqui Que pediram pra falar Pra vocês Que acho que você vai gostar Bolsonaro vai voltar A fazer O que? Bolsonaro vai voltar A fazer As lives De quinta-feira Só não sabemos Qual quinta Que vai começar Mas Bolsonaro Então Voltará Fazer live De quinta-feira E eu já me cadastrei E nós toda quinta-feira Às 19 horas Você já vai ter um compromisso Comigo Vai ser 19 Às 20 E um pouquinho depois Então Toda quinta-feira Então aqui Você vai assistir Lembrando Que na quarta-feira Dia 28 Já tem live De Bolsonaro Aqui nesse canal Porque quinta-feira Agora Ele segura Desde que dois Três dias Ele já faz uma live Ele e os filhos E eu já me cadastrei Também A live já está Programada Nesse canal Então é importantíssimo Meu irmão Que você esteja aqui A cobertura é completa Live de Bolsonaro Daqui a pouco Tá, João? Muito obrigado O povo aqui Está chegando aqui Vamos lá, pessoal Chegou a hora Da gente fazer a história Se você quiser fazer a história Compositor Está compartilhando Com o canal Colaborando Sempre colaborando Com o canal Pessoal 30 mil pessoas Na Paulista Já de manhã É uma loucura Olha Tem político por aí Né? Aqui, ó Ó Pessoal Tem político por aí Que se for Que se for Fazer uma Se for fazer Uma manifestação Não chega nem a 20 Né? Não chega nem a 20 Olha o que que Tarcísio fez aqui Olha o que que Tarcísio acaba de fazer Olha só O que que é um governador Vai se escrevendo aí Olha o que é um governador sério Ó Olha isso Olha só Quanto carro Quanto carro Quanto carro da polícia Pessoal Aplausos Obviamente Para a polícia militar Pessoal Quem tem medo De polícia É bandido Quem tem medo De polícia É vagabundo Pessoas sérias Honestas Trabalhador De família Não tem medo De polícia Tá bom? Pessoal Parece que o número Tá aumentando Parece que A previsão É daqui a pouco Nós já temos aqui Pelo que eu recebi Cerca de 50 mil pessoas Tá pessoal? Daqui a pouco 50 mil pessoas aí É Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Aqui Deixa eu ver aqui É isso aí Já tá chegando Muita gente De lá Na paulista E E da onde Pessoal? Pelo que os influentes Estão falando Da onde tem mais pessoas? Quais estados? Nós sabemos também Rio Grande do Sul Santa Catarina E Minas Gerais Tá? Pelo que a gente Tá sabendo aqui É os estados E claro São Paulo Né pessoal? São Paulo São os estados Que mais tem Ali Né? Os estados Que mais Tem pessoas Rio Grande do Sul Santa Catarina Minas Gerais E São Paulo Estão ali Em grande Números ali Vários outros Tava conversando Com uma amiga minha Agora Ela falou assim Que chega daqui Uma hora O comboio de ônibus Chegando Motoqueiros Pessoal Motoqueiros Muito bem lembrado Os motoqueiros Já estão a caminho Também Tá pessoal? É muito Motoqueiro Chegando então Na Paulista Mais de 100 mil motos É uma loucura O que que tá acontecendo Eu chego a toa Arrepiado pessoal Vamos curtindo Vamos compartilhando Que o negócio É pra arrepiar Vamos lá? Curta aí Olha o ronco Olha o ronco Olha o ronco Olha isso Olha isso Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim no Brasil Tá bonito, né? Tá bonito de ver, né? Pessoal É porque aqui Deixa eu voltar um pouquinho Pra ver Aqui O trem Tá sumindo lá Aquilo lá no fundo Lá já é moto Lá na frente Já são motos Indo É muita coisa 100 mil motos É esperado hoje Segundo os clubes Os clubes de motoqueiros Hoje Na manifestação Vamos a mil? Tá faltando só Senta e poucas pessoas Cadê o povo aí Curtindo Cadê o povo Compartilhando Eu já tô preparando O link pra você aqui Pra já Pra você clicar Você que tá se inscrevendo Você já vai ter acesso Então A live programada Pra daqui a pouco No Na Paulista Direto Sem cortes Pessoal Uma imagem legal Uma imagem boa Pra você Já tá preparada E também a live De Bolsonaro A live de Bolsonaro Na quarta-feira Então é importante Que você Se inscreva no canal Nesse exato momento Vamos lá Olha aqui Olha aqui isso Prova que A esquerda Não consegue Colocar a gente Na rua Fala cara Estamos aqui Na Avenida Paulista São exatamente 8h49 da manhã Olha isso Já tá começando A lotar aqui A manifestação É as 3h da tarde Ontem o PCO Vem fazer uma manifestação Aqui E foi o piado Mais uma prova Que a esquerda Não consegue Colocar a gente Na rua Diferente do presidente Jair Messias Bolsonaro Então vamos pra cima Vamos defender a democracia O nosso estado democrático De direitos Supremo É o povo Pessoal Tentaram fazer ontem Olha Deixa eu ver se eu entendi Fala galera Estamos aqui Na Avenida O PCO O PCO Tentou fazer ontem Uma manifestação Pra que Tentaram de tudo Né pessoal Joga a terra Na estrada Tudo Que você imaginar Aí o PCO Ontem Foi fazer uma manifestação Ontem Pra que Gente Pra que Deixa eu falar uma coisa A quantidade de pessoas Que tem agora Na Paulista Nenhum político No Brasil Consegue colocar Em uma manifestação Completa Você não tá entendendo Não consegue Se o Lula Chamar Haddad Qualquer um Outro Nenhum Tarcísio Consegue Ninguém consegue Não adianta Nós estamos chegando A 50 mil pessoas Daqui a pouco Pessoal Quem que consegue Colocar 50 mil pessoas Em manifestação Me fala o nome Dessa Desse político Me fala o nome Não tem ninguém Cara E daqui a pouco A hora que o homem Chegar às 3 e meia Pessoal Nós estamos falando Que agora São 10 horas Da manhã 10 11 12 Tem 5 horas Para poder chegar A gente lá Se não der 2 milhões De pessoas Hoje Eu não sei Para onde vai Eu não sei Para onde vai Vamos lá O povo está se inscrevendo Agora Vamos lá Me ajuda Se inscrevendo Se você não se inscrever Você não vai assistir Não Impeachment Vai sair Olha O impeachment De Lula Está na mão Do Lira Na mão do Lira Ele é que vai decidir Agora Mas hoje O recado Será dado O recado Vai para ele Hoje Lira O povo Olha que eu vou te falar Olha que eu vou te falar Se o Bolsonaro Quiser Eu estou falando Pessoal Se o Bolsonaro Quiser Ele convocar Uma nova Manifestação E falar bem assim Olha Agora A manifestação Agora Nós temos um sentido Agora Vocês vão levar Cartazes Para poder Cobrar O impeachment Do Lula Mas eu quero Que vocês Cobrem O Lira E o Pachico Pessoal Ele solta o impeachment O Bolsonaro Está testando A força dele Hoje Não sei se você Está entendendo Se ele falar Vamos lá Leva o cartaz Eu quero agora Que vocês Empate Para cima Desses dois homens Acabou O impeachment É colocar Para andar Não adianta Pessoal Não adianta Nem o impeachment Da Lula Nem direta Já nunca Conseguiram fazer Pessoal Isso É algo histórico Isso pode acontecer Tá Isso pode acontecer Se o Bolsonaro Começasse a perseguição Continuar De baleia De não sei o que Ele derruba o Lula Tá Bolsonaro consegue Derrubar o Lula Você vai ver isso Daqui a pouco Vocês estão Achando que não Mas derruba sim Derruba sim Porque é o povo Pessoal É o povo Nós não estamos falando Aqui de De exército De não sei o que Nós estamos falando É o povo É o povo na rua Pessoal Vai fazer o que? Vai mandar o exército? Aqui nada O povo já está de saco cheio Com o exército brasileiro Já está bem Já pensou? O povo na rua E chegar lá O exército Aí o povo vai lembrar Assim Ah Vocês é que prenderam Vocês é que Traíram o povo Lá na frente Vocês prenderam Nossos irmãos lá Gostei Todo poder Emana do povo Aí o povo Faziava vocês Que prenderam Aqui pra vocês Agora Que nós confiamos mais Tá Como é que é a frase Do comandante do exército Eu não vou trocar 20 minutos Por 20 De fama Por 20 anos De perseguição Essa foi a fala Né? Essa foi a fala Cai pra dentro Aí pessoal Se inscreve agora O momento é esse Tô dando um tempo Pra vocês se inscreverem Que muita gente Vai ficar sem assistir Aí depois Não reclama Ah, doutor Marcelo Falou Doutor Marcelo Falou que Ia transmitir ao vivo Não transmitiu Aí eu vou falar bem assim E você? Se inscreveu? Não Então Problema seu Né? Eu não vou Não vou transmitir Pra quem não é Pra quem não é não Tá pessoal? Infelizmente Eu não vou fazer isso não Já tô falando Desde até uma semana Que eu tô falando Tá pessoal? Já tem uma semana Que eu tô falando Me ajuda aí Tá? Vamos lá Daqui a pouco 50 mil pessoas na rua A gente vai voltar Doutor Marcelo Como é que eu faço agora Então Pra ter acesso ao link É simples O link Da live Nós estamos ao vivo Agora em 3 canais 3 O link Da live Ela está fixa Nos comentários Tá bom? Então Você se inscreve agora Se inscreve Vai Em cima Nos comentários Que o link Vai estar lá Da live Programada Pra daqui 3 e meia Nós vamos entrar 3 e meia E só vamos sair Na hora que acabar Ah doutor Vai acabar Meia noite Não tem problema Nós vamos ficar Até meia noite Não tem problema Ah vai amanhecer o dia Não tem problema Nós vamos ficar Até as pessoas Irem embora Pelo jeito Pelo jeito que eu vi Não vou embora Hoje não O pau vai quebrar lá Vale a pena Se inscrever aqui É óbvio É óbvio Que vale Né? É óbvio Que vale E quero te dizer Nossa solidariedade Ao Ao repórter português Que entrevistou Bolsonaro E ele está detido Agora no aeroporto Uma covardia Uma vergonha O Brasil fazer isso Com esse repórter Com esse jornalista Uma vergonha Fizeram com esse cara Só porque ele Entrevistou Bolsonaro Pelo amor de Deus Que vergonha Que vergonha Do nosso Brasil Fazer um papelão desse Tá? Isso não é coisa De um país sério Só porque ele Entrevistou Bolsonaro O cara é proibido Qual a justificativa? Ah não sei Nós brasileiros Sabemos Porque ele Entrevistou Bolsonaro Continue se inscrevendo O link está Lá em cima